Ok, gente, mais um, gente, mais um. Mais um dos Novos Manos. Eu posso falar, mas eu não quero. Eu só quero ouvir, eu só quero assistir. Você não, assim, mais um. Eu não quero ouvir, eu só quero ouvir. Eu posso ouvir uma voz lá em uma música, eu tenho ouvido uma voz lá em um jovem, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Então eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Todos, todos, todos Todos, todos Samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei Uh! É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Eu nunca me te parei Gente Gente, não Oh, meu Deus Gente